Bem-vindo ao Angola Magazine, o programa que lhe mostra o país que todos os dias se transforma. Apesar das incertezas que pairam sobre os mercados financeiros internacionais, as previsões para o crescimento económico de Angola continuam elevadas. Todas elas apontam para um PIB de dois dígitos, em 2012. Angola deverá regressar ao quadro de honra do crescimento mundial com uma taxa acima dos dois dígitos neste ano. Segundo as previsões do Governo, em 2012, o PIB do país deverá dar um pulo de 12,8% em termos reais face a 2011. As projeções do Fundo Monetário Internacional reduzem dois pontos percentuais ao valor previsto pelo Executivo. Uma terceira previsão vem da The Economist Intelligence Unity, unidade de investigação econômica da revista The Economist, que antecipa uma variação do PIB de apenas 9,9%, ainda assim a roçar os dois dígitos. Mais do que as percentagens em concreto, interessa a tendência de todas as previsões, estas que apontam para uma forte aceleração da economia angolana em 2012, depois de três anos a marcar passo na ressaca da crise financeira internacional de 2008. A confirmarem-se as projeções do Executivo, FMI e AEU, para 2012, o país volta ao quadro de honra do crescimento mundial. A título de exemplo, a taxa de variação real do PIB de 10,8%, avançada pelo FMI para Angola neste ano de 2012, é a quinta mais elevada entre os 184 países para os quais a instituição de Washington apresentou projeções em setembro passado. Melhor só a Serra Lioia, com uns impressionantes 51,4%, Iraque 12,6%, Níger 12,5% e Mongólia 11,8%. Apesar dos riscos negativos que pairam sobre a economia mundial, em particular os relacionados com a crise da dívida europeia, que podem afetar o preço do petróleo e, por tabela, a economia angolana, há fatores suficientemente robustos que suportam as previsões de forte aceleração do crescimento angolano. Entre eles estão o aumento da produção de petróleo e o arranque da produção de um campo operado pela total. Isso deverá dar um salto de 15% em 2012 face a 2011 para mais de 1,8 milhões de barris por dia. O arranque do projeto de gás natural, conhecido como Angola-LNG, é outro fator que deverá ajudar a aceleração da economia em 2012. As previsões do governo apontam para um crescimento real de 13,4% do setor petrolífero, que deverá funcionar como motor da aceleração ao gerar recursos para alavancar o crescimento de 12,5% do setor não petrolífero, 1,3% em 2011 para 12,8% em 2012. Como referido pelas contas oficiais, o conjunto da economia deverá acelerar de 1,3% em 2011 para 12,8% em 2012. Nós temos condições macroeconómicas, do ponto de vista macroeconómico, da estabilidade macroeconómica, estamos em melhores condições de crescer. Temos excedentes orçamentais, temos as contas externas também com excedente, acumulamos reservas ao longo dos últimos anos, a inflação está relativamente mais baixa, e portanto, existem, digamos assim, condições de estabilidade macroeconómica que nos permitem, digamos assim, ser moderadamente otimistas relativamente ao crescimento deste ano. Aliás, nem pode ser de outra maneira, um país como Angola, com o nível de atraso que nós temos, nós temos que crescer pelo menos a dois dígitos durante muito tempo. Os recursos disponíveis para alavancar o crescimento do setor não petrolífero deverão ser maiores do que o previsto na proposta do OGE 2012, já que esta se baseia num preço do crude de 77 dólares o barril, quando as previsões internacionais apontam para 100 dólares o barril. Nós estamos condenados a crescer. Um país que tem os recursos naturais que nós temos e que tem o nível de desenvolvimento que nós temos, só pode crescer. Eu não sei dizer se é daqui a seis meses, se é daqui a três anos, se é daqui a seis anos, ou se é daqui a dez anos. Isso nós não sabemos dizer. Depende, obviamente, das políticas económicas que forem implementadas. E, portanto, as empresas não podem vir para cá a pensar só em 2012. A aceleração da economia angolana deverá assentar em bases mais sólidas. Os progressos registrados ao nível da estabilidade macroeconómica, nomeadamente a melhoria das contas externas e públicas, o aumento das reservas de divisas, a estabilidade cambial e a descida da inflação podem ajudar a tornar o crescimento mais sustentável. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti